Os sindicatos franceses continuam a convocar protestos contra a reforma da Previdência do presidente Emmanuel Macron, principal alvo de críticas durante o nono dia de mobilização, marcado por confrontos violentos entre manifestantes e forças policiais em várias cidades. As mais de 300 manifestações registradas no país reuniram 3,5 milhões de pessoas, segundo fontes sindicais, o que significa igualar o recorde de 7 de março, embora os números do governo sejam mais modestos, estimando em pouco mais de um milhão de participantes. Apesar da aprovação da lei, o movimento contra a reforma da Previdência não perdeu força, apoiado na incorporação de muitos jovens e por setores em greve que, como o segmento de combustíveis, ameaçam paralisar a economia. O dispositivo, que permitiu que a reforma fosse concretizada na segunda-feira passada por apenas nove votos e a firmeza de Macron, disposto a aplicá-la antes do final do ano apesar de sua impopularidade, parecem ter reforçado o protesto depois de dois dias em que as manifestações tinham enfraquecido. Os próximos dias podem ser decisivos para saber o desfecho de uma crise, que parece não terminar com a aprovação do texto pelo Legislativo, o que contraria os planos de Macron de seguir com sua agenda política.